O jogo e deu sequência. O jogo e deu sequência, o jogo e deu sequência, o jogo e deu sequência. O jogo e deu sequência, o jogo e deu sequência. O jogo e deu sequência, o jogo e deu sequência. Melhor para ele, que apareceu o Fabio Santos, soltou a mão, a bola longe, está a merda no gol do piso. 11, 12 segundos, o primeiro tempo, o Zé Gui, o Zé Gui, o Vaca, a bola volou daqui, a margem da lua, acendou, já pintou, jogou, porém, corre para luz, corre, não estou digando. Não dá para quem diga isso, na fraca, não sei, não sei, não sei, não sei. A bola chega, chega, o Ramon, soltou a mão, a bola passa longe, está a merda. Ofa tinta é bastante quente, vale classificação daqui. Olha como chega dali, uou, ficou com o Bronte aqui,yes, Godestas, falando que feita um perigo. Adelore sofre de cabeça, aqui que aparece, aqui que chega, o Welle II já paralisou. O guarda, agora vem o Tão Deportes, deu vontade, o Juiz Desviético, o Juiz Sábio, Bruno deu vontade, efto a mão, gozado e soltos, juntos agora, vemos que o Zé Gui, ainda ele, quando esse é couldnaté, eu vi no jogo, o Zé blij amounto, corra, busca espaço, o O que, que, que? Mas aqui nós temos Olha a bola chegada, segura aí Lá vem o cruzamento, bonito, que é de sai O saio era, vem buscar O Zé Matisse, de qualquer jeito Olha a bola cobalada Que é a prixão, bonito e chuveiro Com o italiano, saindo o gol Pero se atende No caminho certo Na comando do grande Presidente moral, Rubio Oliveira A bola cheia é Bambina, mas no quarto da mesa, aquela corra, a gente vem buscar A bola que a mesa, seu tráque é a cheia, a Bambina é craque, seu tráqueza, 10 Na canhona, seu, pra bom Baixada Baixada, não tem, tá sem sentir Senhor, eu quero ver Lá vem Baixada, Luba, Coelho, Bonita, Baixada, Luba, Chegou, Atirou Quem, 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 quem Quem, 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 quem A CIDADE NO BRASIL Quando o cara da luz aparece, a bola vai saindo. Toda estrela, Tarrário, Guijinho é firme, cruzamento na área. Chouveram quem sabe de cabeça. Houve a carga dos bolos, não, Adriano. O tempo bom vai ficando aí com a segunda vaga. O tempo três é que o Tudor e o tempo nesse momento vai ficando forte. Isso. Por aqui com o artilário, lançou para a Ega, perigou. É doce doce doce, é doce doce doce, é doce 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 doce. O Alessandré que vai brigar com ele. Aparece o gigante, o Johnny Lottou, é o Olimpico, ela já vai levar a defesa. Azele, o o pensamento. A bola vem cruzando e deixou o Herodico, ela já vai levar o que tá por ela afasta. Aí deixou o Herodico, tá porra, foi do perigo. Tá por pra brigar aqui. Ele, 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 o Neil, o Nilpico deixou ali Procê Matias e o Duce doce 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 doce. Chegou sem gravar, ainda mais na lua. No bate-rebate aparece o gigante jogador que ali já no número 5. Vai dar um tapa. É jogador de experiência. Lançou o Micael, virou para o Micael. Vira de jogo. O Micael, o Micael, o Domingo, o Domingo, o Domingo. O Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo. O Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo. Ainda ele, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo. O Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo, o Domingo. Joaquim vem pra ajudar Tira de qualquer jeito, arremesso Mas tem assim, vai chance Você tem que ganhar A bola já concentrada e conduz, sai no Coro da Luz Mandou seguir, o juiz disse que não ouve nada Vai no Coro da Luz, a Baja da Lua Vem não sabendo, chega o gigante Zagueirão Zé Matias Ouvim que a bola chegava pra equipe da Baja da Lua E montou a criança de melhorar Que estão de cabeça, Zé Matias Tira de cair, a bola chega aqui Um gigante de joguinho Vai no Coro da Luz, joga aqui O Baja da Lua, vai no Coro da Luz Lançou pra aqui, vem os cabos Levantou, teve o Zé Matias Vira o jogo, trabalho, jogo É corrida, é elétrico, é dramático Cruzamento da área, sai na terra Do primeiro andar, esquerdo Central que domina no peito Lançou pro Buião, com ele que fez um gol na sua equipe do Adércio Buião, com ela, com duas a criança Pisa na bola, vira, ainda é ruim 40 minutos Hoje tá cedo aí Olha a bola cruzando na área, Gilberto que é de sangue de cabeça O Zé Matias vai no segundo Contar, dizia isso que eu tenho Na interpretação do Adércio Acabou, ainda não, assim, a avaliação Deu um relógio e só o tempo tá passando Mas eu posso descontar Olha o cortamento do Gilberto que é de sangue de cabeça É, tô sendo bobos que eu tenho Tá todos vinte, quase os vinte jogador e ali vai Cortou, furou, cortou Que, 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 que que é isso, bro Bro, bro O jogo contra Martins, botou o segundo 10, 10, 10 minutos. O jogo contra Martins, botou o segundo 10, 10 minutos. O jogo contra Martins, botou o segundo 10, 10 minutos. Meu amigo, para a espada. Sim, sim, você tem que errar. Lá vem o dedo do rumo, agora vem a minha canhota. Lá vem o dedo do rumo, soltou o futebol. O gerirão de lateral magno, soltou o futebol. O gerirão de lateral magno, soltou o futebol. O gerirão na direita, cruzou o princípio na área. Olha o Sandrack, domina, ajeitou. Rancou o João Mil, o João Mil voltou para o Magno. Magno com o gerirão aqui, chega o Sandrack, vem buscar. Domina, põe o bola esse 10. Põe o bola esse de Sandrack, retombeu para o João Mil. Chamou para jogar, apareceu na melinha, deu certo. Sandrack vira o jogo, domina, vai soltar o campo. Muito bem, muito bem composto a equipe do futebol. Essa aliança é preciso. Olha para o Sandrack, o Sandrack, o Sandrack, que cortou o negro no nível, seu zagueirão. Para o batom final. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão moral. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão. O Jagueirão. Parabéns, a equipe do Esporte do Guizinho, trabalha excelente. Olha o Goião, cobrou bonito, defesa do Goiânia. O Goiânia, o jogador do Teotica, me já disse que o Sontraque cobrou bonito, chuveirou na raia. A bola tem aqui, sobe, chega lá, o gigante zagueirão Emerson. A bola chegou, corta o genário. O Goiânia vai sair com ele agora. Eu queria saber, ele também teve outro probleminha, tá te recordando, vai dar tudo certo. A bola surgiu na onda, o segundo toque tem que aparece, quem chega, o bater não é, bate. Antirone, corrigindo o adresso, o Goiânia vai buscar, e sempre ele, gol, botou, botou na frente, gol, botou, 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 botou. A bola, botou, 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 botou Com o primeiro, segundo, sem dúvidas, e as jogadas, espetacular, quero ver esse, Sampaio Munho, vem o primeiro, 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 vem o primeiro! E aí, o cartão amarelo, vai usar com o Munho, Santraque Munho pra cobrança, Santraque Munho, direita, esquerda, tem 5, na barreira, 3, no com o bom e cor, O juiz autorizou, cobrou! Sensacional, cobrou-se! Tocou por Sandraque, Sandraque ligou o motor e o motor de barulho, o capitão, chamou o número de coros, a gerar aquilo dele. É isso! Essa coisa, o homem vai ter que conversar muito aqui pra poder, quem sabe, sair da hora certa. Beleza, vem cruzamento, jogou na área, corrompida, marcha na luva, Eder vem e aparece. Melhor pra equipe ali que é o grande Fábio Santos, ligou pro baixo, aparece melhor pra equipe do tempo do rumo. Eder, malacação, melhor pro tanque, voltou, vem cruzamento na área, corta o gigante, chagueirão Léo. Léo dão tabanela, vamos lá e sai testes, copou pro Joaquim, o Joaquim domina o capitão, vira o jogo, trabalha a mulher aqui com o Sampini, gol, solta bom! Olha o cruzamento na área, toca ali, recupera aqui do tanque, remelhor ali, corta ali, encerra aqui com o gigante, chagueirão Léo. O bandeirinho levantou, tava impedindo, certamente tava impedindo, tava sozinho aqui, o molhão. Trabalho excelente, excelente de arbitragem, fazendo a bola cruzamento, saiu lá, mas Léo não tabanela. Quando o rotolo e o Fábio Santos, o juiz paralisa, ouve a fala. A bola chega com o Jobinho, onde teve bicicleta o Munhão, não aparece, pegando o lance, chega ali o empelou pro Munhão, lança a bolita na direita, meteram pra aí de novo, vai cruzamento, e pirizando o Munhão, lançou o concentrado, a luta da tirana! O que acontece? É bem assim, meu amigo! É bom saber que a gente bateu! A gente se encolha! O que acontece? E aí 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 E aí